Olha os banquinhos aí, a barata, R$ 20,00 Amigão, qual que é a sua ala? Aqui tem essa aqui, essa parte aqui tem a ala? Não, a ala ali É só a parte lá Mas valeu, obrigado, hein? Boas vias, meu senhor Ah, sim, é verdade Geralmente, como a gente já sabe, a parte desse restaurante aqui é outra parte de lá Mas valeu, obrigado, hein? Boas vendas aí Valeu, tchau, tchau Tchau, tchau 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 E o tempo por aqui está fechando mais ainda Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto